Música sincronizadas A virada perfida Tocar todos tocam Mas levar a galera ao delírio Vem! Atenção É agora que o bicho vai pegar So let your body Rá, rá, rá Tá gostando Entrei na rua até com meu carro rebaixado Tô no porta-malas ficando um forró pesado Eu logo percebi quando ela olhou pra mim Dei uma volta na rua e chamei ela pra sair Ela sentiu um ouvido e a gente caiu na praça Fez garrafa de vinho, ficou mal emocionada Falou que no banheiro do nada ela sumiu Quando eu fui procurar com outro cara ela sumiu Pensa e vem! Vai! Tá rocheira Tô nem vendo Pode escrever Você merece Um prêmio Tá rocheira Tô nem vendo Pode escrever Você merece Um prêmio Tipo o lema As bandidas do mundo Oração que é vagabundo Vagabundo Tipo o lema As bandidas do mundo Oração que é vagabundo Vagabundo Tipo o lema Simbora no chope Entrei na rua dela com meu carro rebaixado Som do porta-malas ficando um forró pesado Eu louco e sempre quando ela olhou pra mim Dei uma volta na rua e convidou ela pra sair Ela sentiu o convite e a tia caiu na praça Descarrafa de vinho ficou mal emocionada Falou que no banheiro e do nada ela sumiu Quando eu fui pra cura com outro cara ela sumiu Quero ver a tia que vem comigo, ei! Tá roxeta, e aí? Pode ser? Você merece o quê? Tá roxeta Pode ser o quê? Você merece o quê? Timo lemas, pandilado, pudo Oração que é vagabundo Vagabundo Timo lemas, pandilado, pudo Oração que é vagabundo Vagabundo Tá gostando, né? Vamos embora Dois pra lá Dois pra cá Dois pra lá Dois pra cá Tá gostando, né? Daí você escolha a merda ou roupa Daí você arruma o seu escopê E sai com aquela sua amiga louca Diz que o bom da vida é ser sorteio Vem de se adiantou alguma coisa Dó por ela livre o passageiro Beija umas quatro, cinco, roupa Beijo que não tem gosto de ver Aí lembrou de mim Aí lembrou de mim Não tem mais jeito Beijou da boca errada Lembrou da boca certa Entrou na gelada Lembrou da minha coberta Saber se alguém perfeita Que você tanto espera Eu era Eu era Aí você se lembra Que a gente se completa Vai voltar pra mim Se for uma esperta Alguém se alguém perfeita Que você tanto espera Eu era Aí você escolha a merda ou roupa Aí você arruma o seu escopê E sai com aquela sua amiga louca Diz que o bom da vida é ser sorteio Vem de se adiantou alguma coisa Dó por ela livre o passageiro Beija umas quatro, cinco, roupa Beijo que não tem gosto de beijo Aí lembrou de mim Não tem mais jeito Aí lembrou de mim Não tem mais jeito Beijou da boca errada Lembrou da boca certa Entrou na gelada Lembrou da minha coberta Saber se alguém perfeita Que você tanto espera Eu era Aí você se lembra Que a gente se completa Vai voltar pra mim Se for uma esperta Foi só o imperfeito E você tanto espera Eu era Eu era É a coisa que o bicho vai pegar So let your body rock Non, 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 non Me desculpe, vim aqui desse jeito Me perdoe o traço de maluquinho De camisa larga e boné pra trás Bem na hora da novela que a senhora gosta Mas faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar um nome pra casa Dona Maria, deixou namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Dona Maria, deixou namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Que desfintou e jogou coro pro céu Sérgio, e seus teclados? É a cor que o bicho vai pegar Me desculpe, vim aqui desse jeito Me perdoe o traço de maluquinho De camisa larga e boné pra trás Bem na hora da novela que a senhora gosta Mas faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar um nome pra casa Dona Maria, deixou namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Dona Maria, deixou namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Dona Maria, deixou namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Que desfintou e jogou coro pro céu Ó, Rosão, seja o seu teclado Ponto para apontado 9, 9, 16, 7, 1, 8, 1 Eita, porra! E essa é a tua vibrita Essa é a tua vibrita, o Fernando E a galera do Suruí Simbora! Ao vivo! Simbora! Da você, mulher! Ama seu defeito e minha amizade Mundo de casa, caso o fogo se mude Inverno não usa sombra nem color Seu posto é perfeito, sem nenhum retor Não muda o cor, nem que teus cabelos Você faz moda sem seguir mudeiro Eu tenho medo de você mudar E a outra pessoa não me apaixonar Eu tenho medo de você mudar E a outra pessoa não me apaixonar Eu tenho medo de você mudar E a outra pessoa não me apaixonar E a outra pessoa não me apaixonar Eu tenho medo de você mudar E a outra pessoa não me apaixonar E a outra pessoa não me apaixonar Eu tenho medo de você mudar Eu tenho medo de você mudar E a outra pessoa não me apaixonar Eu tenho medo de você mudar E a outra pessoa não me apaixonar E a outra pessoa não me apaixonar E a outra pessoa não me apaixonar Eu tenho medo de você mudar E a outra pessoa não me apaixonar Se bora, é ao vivo Se bora Arrocha o nó É a hora que o bicho vai pegar Eu sou profeta, eu tô cozinhando Mas o teatro desse mundo está na cara Fui adiante na boleia do destino Sou mais um filho da tesoura e da narvaia Levanta a vida, eu tiro o verso da carcola Chora, viola, esse mundo sem amor Desigualdade, rima, como hipocrisia Não tiver fome, poesia, consola o cantador A natureza na fumaça se mistura Morre a criatura e o planeta sente a dor O desespero de olhar de uma criança A humanidade fecha os olhos pra não ver Televisão e fantasia, violência Alguém se tem que ter essa fome no poder Corre por sede e bebe lama Barriga seca não dá sono Eu não sou dono do mundo Esse mundo está na cara Fui adiante na boleia do destino A natureza na fumaça se mistura Morre a criatura e o planeta sente a dor O desespero de olhar de uma criança A humanidade fecha os olhos pra não ver Televisão e fantasia, violência Alguém se o crime traça a fome no poder O desespero de olhar de uma criança Foi por sede e bebe lama Barriga seca não dá sono Eu não sou dono do mundo Passei o curva porque sou feio do dono Tá gostando, né? Entre ser só seu amigo e não ser nada Prefiro ser nada Onde é que eu vou guardar esse amor que eu tenho aqui Me fala Como é que eu vou pegar na sua mão e não poder Te levar pra casa Ficar tão perto assim da sua boca e não poder Beija lá E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Que eu não quero que aconteça Então só amizade esqueça E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando Te amo Te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando Te amo Te amo E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Que eu não quero que aconteça Então só amizade esqueça E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando Te amo Te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando Te amo Te amo É doce pra lá É doce pra cá Se a gente destreclada Ao fim Tá gostando, né? Bora Tá gostando, né? Não é seco Não é seco É doente É gente Porque o meu término é recente Você está arrumando o que ela revirou Esse sentimento é perdendo Insiste Mas chucar a minha mente Vai passar um dia Mas ainda não passou Sei que você poderia ter sonhido Algo e menos complicado Que não tivesse no presente Uma pessoa no passado Acertar essa situação É um negócio de amor Mas eu te peço que você me faça Só mais um favor Ainda não me chame de meu negro Ainda não me chame de bebê Porque assim que ela me chamava Um apelido carinhoso Difícil de esquecer Ainda não me chame de meu negro Ainda não me chame de bebê Porque assim que ela me chamava Um apelido carinhoso Difícil de esquecer Mostra nó Eita, amor Amor não é segredo Entre a gente Porque o meu término é recente Você está arrumando o que ela revirou E esse sentimento é perdente Insiste machucar a minha mente Vai passar um dia Mas ainda não passou Sei que você poderia ter sonhido Algo e menos complicado Que não tivesse no presente Uma pessoa no passado Aceitar essa situação É uma prova de amor Mas eu te peço que você me faça Só mais um favor Quero rir, vai Ainda não me chame de bebê Porque assim Um apelido carinhoso Difícil de esquecer Ainda não me chame de quê Vai Quero rir E ela me chamava Um apelido carinhoso Difícil de esquecer Tá gostando, né? É doce pra lá Doce pra cá E aqui ao vivo Sérgio Dissertado Mandando ver Simbora, vem É agora que o bicho vai pegar Escrevi seu nome na areia O sangue que corre em mim Sai da tua veia Veja só Você é a única Que não me dá valor Então por que será Que esse valor Eu ainda quero ter Tenho tudo nas mãos Mas não tenho nada Então melhor ter nada Luz a pelo que eu quiser Eita, peraê Ouça o forró tocando E não te achar E não é hora De chorar Porém não há pecado Se eu falar de amor São tantos sentimentos Fez de mim Qual o forró Me leva onde eu quero ir Se quiser também Pode vir Escuta meu coração Que bate no compasso Traz a bumba de paixão Ei, eu sou da ouvir Tá cego ver que esse choque Faz milagre acontecer Ei, eu sou da ouvir Cego ver que esse choque Faz milagre acontecer Ei, eu sou da ouvir Cego ver que esse choque Faz milagre acontecer Escrevi seu nome na areia O sangue que corre em mim sai da tua velha Veja só, você é a única que não me dá valor Então por que será que esse valor eu ainda quero tem Tenho tudo nas mãos, mas não tenho nada Então é melhor ter nada, luta pelo que eu quiser Mas peraí, ouço o forró tocando muita gente ali E não é hora pra chorar Porém não é pecado se eu falar de amor Sou um plano de sentimento, seja em mim qual for Me leva onde eu quero ir Quiser também pode vir Escuta meu coração Que bate no compasso das abumas de paixão Eu sou do ouvido, eu saio ver que esse choque faz milagre acontecer Eu sou do ouvido, eu saio ver que esse choque faz milagre acontecer Eu sou do ouvido, eu saio ver que esse choque faz milagre acontecer E essa música que eu vou cantar agora é nossa Do nosso CD, da nossa autoria aí Pra você curtir e relaxar Sérgio dos Tecados ao vivo Tiva lá Vem Eita, mano Eita, mano Eita, mano Ei, deixa eu te amar Te quero falar O quanto eu te quero Ei, ei Não consigo viver Longe de você Que a solitão me aperta Eu já fiz de tudo pra você me amar E agora vem você querendo me enganar Não dá E agora roma e outro Volta em meu lugar E você me fez Eu não vou perdoar Você cai de ti, eu não vou voltar Não dá E agora roma e outro Volta em meu lugar E você me fez Eu não vou perdoar Você cai de ti, eu não vou voltar Pode copiar E essa é nossa Tá gostei, amiga É Ei, 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 ei Agora vem você querendo me enganar Não dá E agora arrume outro, bota em meu lugar O que você me fez eu não vou perdoar Se calhar te amo, mas não vou voltar Não dá E agora arrume outro, bota em meu lugar O que você me fez eu não vou perdoar Se calhar te amo, mas não vou voltar Não dá E agora arrume outro, bota em meu lugar O que você me fez eu não vou perdoar Se calhar te amo, mas não vou voltar Não dá E agora arrume outro, bota em meu lugar O que você me fez eu não vou perdoar Se calhar te amo, mas não vou voltar Bora no chão, ei! Eita, mano! Eita, porra! E aqui assim a gente faz tudo ao vivo Simbora! Sai junto este teclado Ao vivo! Vem! É a cor que o bicho vai pegar So let your body rock, rock, rock Estou aqui, no mesmo lugar de sempre Tomando foras, tentando não lembrar da gente Mas não sai da minha mente O teu cheiro e o teu sorriso E os teus beijos e as danças Da gente fazendo amor Eu vou pedir pro garçom Aumentar o som Posso ser tempo, Sérgio, pra ficar Do jeito que eu quero Eu tô mandando agora O táxi de buscada Pra gente reaciliar Tá gostando, né? Estou aqui, no mesmo lugar de sempre Tomando foras, tentando não lembrar da gente Mas não sai da minha mente O teu cheiro e o teu sorriso E os teus beijos E as lembranças Pra gente fazer amor Eu vou pedir pro garçom Eu vou pedir pro garçom Aumentar o som Pode ser tempo, Sérgio, pra ficar Do jeito que eu quero Eu tô mandando agora O táxi de buscada Pra gente reaciliar Pra gente fazer amor Naquele mesmo barco Eu vou pedir pro garçom Aumentar o som Pode ser tempo, Sérgio, pra ficar Do jeito que eu quero Eu tô mandando agora O táxi de buscada Pra gente reaciliar Pra gente fazer amor Naquele mesmo barco Tá gostando, né? Vamos embora no choque Dois pra lá É dois pra cá Dois pra lá E aqui a gente faz tudo ao vivo Pra você conseguir relaxar Se bora! A minha 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 Você acha que devia te dizer mais vezes Te amo que te quero Mas que qualquer coisa Por essa noite Vim morar aqui Gente que chega e muda Os planos de gente Faz a nossa vida Caminhar pra frente E agora eu sei Eu sei pra onde ir Nessa vida Nada se leva No fundo Todo mundo Espera Vou quebrar Sonhar Pra Completar O nosso santo bateu O nosso santo bateu O amor da sua vida Sou eu Tudo que é meu Hoje é seu E o filho precisa rimar O nosso santo bateu O amor da sua vida Sou eu Tudo que é meu Hoje é seu E o filho precisa rimar Agora que o bicho vai pegar É agora que o bicho vai pegar Alô Descia Aquele abraço As vezes eu acho que devia te dizer mais vezes Que te amo e que te quero Mais que qualquer coisa Por essa noite Vim morar aqui Aqui Tem gente que chega e muda Os planos da gente Faz a nossa vida Caminhar pra frente E agora eu sei Eu sei pra onde ir Nessa vida nada se leva No fundo todo mundo espera O amor quer pra sonhar Pra Completar O nosso santo bateu O amor da sua vida Sou eu Tudo que é meu Hoje é seu E o filho precisa rimar O nosso santo bateu O amor da sua vida Sou eu Tudo que é meu Hoje é seu E o filho precisa rimar Simão! E aí, Nilda! Arrepeta! É pra chorar! Tá gostando, né? É pra chorar! De dois pra lá De dois pra cá De dois pra lá De dois pra cá E aqui um abraço Pro amigo De Max Também nosso amigo Bilcleito Nosso amigo Vamos embora no forró Fernando O mundo girou, 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 girou E você rodou, 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 rodou Falando ao volto que o mundo dá Não adianta, por mais o tempo passa Mais o mundo gira Tá com saudade, vai continuar Desapegar, inventa pra outros Duas mentiras Amava ter sorrisos, eu prefiro o meu E tanto apanhar, meu coração aprendeu Só faça de mim quem não queria por perto Mas já que perto tô Quer saber como estou Tô mil vezes melhor do que você deixou O mundo girou, 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 girou E você rodou, 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 rodou O mundo girou, 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 girou E você rodou, 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 rodou Se as bandas voltam que o mundo dá Não adianta, por mais o tempo passa Mas o mundo gira O soldado vai continuar Desapegar, inventa pra outros Suas mentiras Amava teu sorriso, hoje eu prefiro o meu E tanto apanhar meu coração aflendeu Se afasta de mim quem não me queria por perto Mas já que perguntou Quer saber como estou Sou mil vezes melhor do que você deixou O mundo girou, 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 girou E você rodou, 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 rodou O mundo girou, 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 girou E você rodou, 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 rodou Tá gostando, né? 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 Com as meninas até descendo o suor O trem maluco vem fazendo um vucu-vucu Animando o Pernambuco, trazendo muito forró E o sofoneiro vem tocando a conceitinha E eu dançando com as meninas até descendo o suor É noite em São João, São Pedro, São São Tonho Nem cacau no matrimônio, vou cair nesse forró Esse tipo é mais que sem caruaru Tem também que comer pra o trem Pra gente arrochar o nó, tchá, tchá, tchá Vem o trem de forró Tchá, 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 tchá Não tem fulia melhor Tchá, tchá, tchá Vem o trem de forró Tchá, 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 tchá Não tem fulia melhor Vamos embora! Eu nesse ano vou-me embora pro sertão Pra dançar pelo São João, a ria com mais de mil Vê os leões, me atira de granadeiro E a moçada no terreiro, tira fogo sem rodil Eu nesse ano vou-me embora pro sertão Pra dançar pelo São João, a ria com mais de mil Vê os leões, me atira de granadeiro E a moçada no terreiro, tira fogo sem rodil E as meninas, a brinca de anel Com banho e café, sempre na mesa E as morenia, você vê com alegria Quando for no outro dia, tem bichada com acerteira Tá gostando, né? Eu nesse ano vou-me embora pro sertão Pra dançar pelo São João, a ria com mais de mil Vê os leões, me atira de granadeiro E a moçada no terreiro, tira fogo sem rodil Eu nesse ano vou-me embora pro sertão Pra dançar pelo São João, a ria com mais de mil Vê os leões, me atira de granadeiro E a moçada no terreiro, tira fogo sem rodil E as meninas, a brinca de anel Com banho e café, sempre na mesa E as morenia, você vê com alegria Quando for no outro dia, tem bichada com acerteira E a moçada no terreiro, tira fogo sem rodil E a moçada no terreiro, tira fogo sem rodil E a moçada no terreiro, tira fogo sem rodil ceira, tira fogo sem rodil Na emenda, tem emoção que quebra, jura Na emenda, depois não pode brindar Na emenda, mas canta do viola Remar, remar na hora, deixa a remar quebrar Na emenda, eu vou fazer um engenho Na emenda, eu vou fazer um engenho Na emenda, eu vou fazer um engenho Na emenda, é um trabalho bonito Mulher mexe no concito Fazendo a porta, a coxa Na emenda, os velhos estavam brigando Na emenda, depois deram pra brigar Na emenda, se estrelas deu dó O vovô enganou o vovó Na hora de imitar Tá gostando, né? É a hora que o bicho vai pegar Tá gostando, né? Olha pro céu, meu amor Vê como ele está lindo Olha pra aquele balão musicou Como no céu vai sumindo Olha pro céu, meu amor Vê como ele está lindo Olha pra aquele balão musicou Como no céu vai sumindo Foi numa noite igual a esta Que tu me deste o coração O céu estava assim em festa Pois era noite de São João Havia balões no ar Só de baião no salão E no terreiro o teu olhar Que incendiou meu coração E no terreiro o teu olhar Que incendiou meu coração Foi numa noite igual a esta Que tu me deste o coração O céu estava assim em festa O céu estava assim em festa Pois era noite de São João Havia balões no ar Só de baião no salão E no terreiro o teu olhar Que incendiou meu coração E no terreiro o teu olhar Que incendiou meu coração E no terreiro o teu olhar Que incendiou meu coração Tá gostando, né? É, é, é Foi numa noite igual a esta Que tu me deste o coração O céu estava assim em festa Pois era noite de São João Pois era noite de São João Havia balões no ar Só de baião no salão E no terreiro o teu olhar Que incendiou meu coração E no terreiro o teu olhar Que incendiou meu coração É a hora que o bicho vai pegar Tá gostando, né? O que é? Que incendiou meu coração Que incendiou meu coração Que incendiou meu coração Que incendiou meu coração E naquele final Eu sei lá estive Eu sei há Physics